4h51 O senador Fernando Bezerra do MDB de Pernambuco, relator da PEC dos Combustíveis no Senado, apresentou o parecer sobre o projeto Hoje de Manhã. O assunto movimento, é claro, o Congresso Nacional, e já há alguns dias e hoje ainda mais, não é? Camila Andrade está lá em Brasília, está acompanhando essa movimentação. Camila, boa tarde. Boa tarde, Mark. Para você e para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias, opinião. Olha, o parecer, ele foi apresentado pelo relator Fernando Bezerra, hoje, bem no fim de... ... barra 22, conhecida como o PEC dos Combustíveis, incluiu, por exemplo, a gratuidade para idosos no transporte público, a elevação em 200 reais em caráter emergencial do Auxílio Brasil, que passaria de 400 para 600 reais, o vale-gás de 120 reais, até então, esse valor era pela metade, cerca de 50 e poucos reais, não era o suficiente para comprar um botijão de gás, e também o auxílio dos caminhoneiros, que para quem está com a gente na live, estava acompanhando vocês aí, vocês estavam comentando, né, era um valor insuficiente que estava sendo discutido até então. Com isso, o impacto estimado no teto de gastos vai ultrapassar os 38 bilhões de reais. Para que o governo possa, então, extrapolar a regra constitucional que limita as despesas da União, em especial nesse momento, o relator disse que será necessário o reconhecimento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária do petróleo e os impactos sociais decorrentes dele, por conta da guerra da Ucrânia, mas também por conta da pandemia da Covid-19. Só que isso não seria uma carta em branco, como ele mesmo destacou. Vamos ouvir um trechinho da apresentação. O primeiro é a elevação em 200 reais, em caráter emergencial, no benefício do programa Auxílio Brasil. Isso tem uma estimativa de custo da ordem de 26 bilhões de reais até o final do ano. Agora, a partir de julho, nós estaremos cadastrando ao programa, ingressando no programa Auxílio Brasil, 1 milhão e 600 mil famílias. A expectativa é que esse texto seja lido hoje e votado também ainda hoje. Os mais otimistas falam em uma votação em dois turnos ainda nessa quarta-feira, mas a gente sabe que isso já fica um pouquinho mais difícil de acontecer. E pelo que eu pude conversar com alguns parlamentares, Marque, a expectativa, a tendência é que esse texto seja aprovado. Obrigado, Camila, pelas informações. Está aí, portanto, essa questão dos auxílios que estão movimentando o Congresso Nacional e a PEC dos combustíveis, então, vai tentar resolver isso. Camila já explicou bem, mas só para reforçar, o governo tem medo que essa medida seja eleitoreira, seja enquadrada como eleitoreira e possa dar problemas ao governo ali na frente. Então, vai emendar a Constituição para que seja uma lei maior. Agora, 4h54.